Olá amigos, é o Jânio José por aqui, notícias do mundo do rodeio Começou nos Estados Unidos o rodeio de Houston, no Texas O rodeio que vai de 17 a 27 de março São aproximadamente 2 milhões de dólares em prêmios Onde o campeão ganha 50 mil dólares O formato desse rodeio são 5 turmas Onde os 4 melhores em dólares avançam para 2 semifinais Das semifinais 4 avançam para o último dia De cada semifinal Os 6 que não avançaram vem para uma repescagem Junto a todo mundo, numa turma de 10 no último dia Os 4 melhores vão para a final e aí decidido o campeão O rodeio de Houston tem uma força muito grande na classificação para a NFR E também para o título mundial Afinal são 50 mil dólares em prêmios Que fazem total diferença no ranking da PRCA Já que o ranking é formado por dólares Nesse evento, brasileiros que participam são geralmente os laçadores Juninho Nogueira e Marcos Costa Porque os grandes rodeios dos Estados Unidos Eles acompanham o ranking do ano anterior E também no ano em questão, do ano em vigência E o grande destaque da Sala Americana foi Stanley Wright O atual líder da modalidade Sala Americana Ele marcou 86 pontos e meio Ganhando 3 mil dólares aí na sua apresentação na primeira turma No primeiro round, são 3 dias para cada competidor Conseguir dólares suficientes para passar para a próxima fase O Clayton Cole foi o campeão em todos com 85 pontos Ganhando 3.500 dólares Já que são dólares até os 5 primeiros Como ontem, somente 3 competidores conseguiram nota Os dólares são distribuídos Então o GFS tem uma grande revelação também Lá nos Estados Unidos concorrendo ao título mundial Esse ano com 2.500 dólares foi o segundo lugar Ainda na PRCA e pela modalidade laço individual O competidor Chad Mayfield Tem se destacado muito no Titan Grouping Ele que é campeão mundial de 2020 Venceu o rodeio de Fort Worth E venceu na semana passada o rodeio de São Antônio Abrindo uma diferença atípica 93 mil dólares São quase aproximadamente 55 mil dólares De diferença para o segundo colocado Com exceção da modalidade em touro Nenhum líder de outra modalidade Conseguiu 55 mil dólares ainda no ranking mundial Então o Chad Mayfield Vem numa grande fase Se destacando muito bem Venceram os grandes rodeios Que tem as bolsas maiores São um fato crucial Um fato importantíssimo Para os competidores da PRCA Chegarem a NFR e também ao título mundial Com a atualização do ranking da PRCA O Júnior Nogueira entrou no top 15 O Júnior Nogueira demorou um pouco mais a competir Por resolver o problema de questões particulares O Caleb Brage tem até mais olhos que eles Porque continuou competindo com outros competidores E o Júnior agora é o 13º no ranking mundial Enquanto o seu parceiro Caleb Brage é o 7º A diferença é muito pouca ali no ranking Enquanto no laço individual O Marcos Costa está na 23ª posição Temporada começando aí O ranking com qualquer resultado Ele muda muito O Marcos inclusive já estava no top 15 Acabou saindo Mas com certeza deve voltar em breve O Luke Nest Caboia de 23 anos Que venceu o Xtreme Bulls Lá em São Antônio Na final só ele parou Conseguiu 20 mil dólares E mais os dinheiros e diárias de outros eventos Ele chegou à liderança do Xtreme Bulls Que é aquele ranking Só de montarias em touros O Xtreme Bulls é um evento De montarias em touros Que a PRCA criou lá atrás Para dar uma combatida na PBR e tal Então o Rodentoros tem o Xtreme Bulls Mas depois também saiu o Xtreme Bronx Agora o Xtreme do Bearbeck Enfim Alguns eventos só da modalidade específica Que pagam um pouco a mais Então o Luke Mestre é o grande líder Dessa modalidade Seguido por o Greg Young É na modalidade de touros ainda da PRCA Falando sobre a Na modalidade de touros da PRCA O Clayton Seelers Lidera com 66 mil dólares Segundo o Luke Mestre Eu acabei de falar Que ele lidera lá o Xtreme Bulls Seguido por Greg Young Coutil E Brody O Chase Dogger É o sexto O espadão Está lá Saiu da PBR Foi para a PRCA Vamos falar um pouco de PBR No Velocity Tour O Danny Barbosa Vive um bom momento Venceu duas etapas seguidas E com certeza Em breve Muito em breve Deve Voltar A elite Do rodeio mundial Lá no Velocity Tour O Danny Barbosa Ele é o quinto colocado O Johnson Branton Lidera Seguido pelo Edson De Oliveira O Lilo E depois Marcos Rizzo Que é o brasileiro Também naturalizado americano Tem dupla nacionalidade Seguido pelo Kylie Oliver Na quarta posição E o grande assunto da semana Foi a grande vitória De John Krimber Em Jacksonville Na Flórida Conquistando seu primeiro título O John Krimber Agora assumiu a segunda posição O John Krimber Começou a temporada Logo se lesionando Ficou nos eventos de fora E já voltou E vem uma constância Muito boa Todas as semanas Estamos vivendo momentos Vivemos os momentos De Adriano Moraes De Silvano Alves E agora estamos vivendo De José Vitor Leme E agora estamos vivendo Presenciando um momento Muito importante Do rodeio Que é a primeira vitória De John Krimber Que tem tudo Para ser um grande campeão E é aí o principal No momento Vamos falar de momento O principal adversário De Cássio Dias Barbosa O terceiro lugar É o Austin Hilton Mas que não compete mais A temporada Está fora por lesão Então seria o quarto Ali o Dalton Kesson Seguido por João Ricardo Vieira Que foi terceiro Foi muito bem No evento também De Jacksonville Entrando no top 5 Essa semana Aqui no Brasil Tem o rodeio Em Estrela do Norte Estado de São Paulo Estarei por lá Fazendo os eventos Os bastidores A cobertura Desse grande evento Que é uma realização Da Prefeitura Municipal Com apoio da Câmara E a organização Da KDS Eventos Recebe uma etapa Do Cirquito Rancho Primavera Grandes nomes Do rodeio brasileiro A locução Será de Henrique Soares Luizinha Mirante Também de César Martins Participação de Macro Brasil Filhos Comentários são de Rogério Pátio Grandes nomes do rodeio brasileiro Estarão presente Um grande evento Que você também acompanha Aqui nas minhas redes sociais Trazendo aí mais episódios De a temporada Com bastidores Desse rodeio Um abraço A todos Distrito do noite Com certeza Que realizará um grande evento Da nossa região Aqui de presente Prodete Ainda aqui no Brasil Pela Senar Confederação Nacional De rodeio O grande Rodrigo Pedro Rosa De Herculândia No Paraná Lidera o ranking Assumiu a liderança Do ranking Com 14.500 reais A Senar Já distribuiu Com poucas etapas Ainda 70 mil reais Em prêmios Para a modalidade Coutiano Enquanto na modalidade Todos O Carlos André De Oliveira De Pameri Goiás O campeão Do CRP Lidera com 102 mil Reais Em prêmios Esse ranking Serve para classificar Para Barretes E também Para a final Da E-Mapa Em Avaré Em segundo lugar Vem a Círio José Reinaldo Dias Em terceiro Felipe Cruz de Souza Filho do Tozin Lembra? O Alto de Souza E em quarto Vem o Fabrício Rosa Alves E em quinto Alex Corrêa de Lima Fechando o Top 5 Da Senar Essa semana A PBR lançou Dois novos times Para o PBR Teams É o New York Mavericks E também O Oklahoma Wildcaters Que são os times Que irão disputar Se juntar As outras oito times Para uma temporada A temporada será Um pouco maior Sem espaços Vai ser um pega grande Para os jogadores Que são os nossos Competidores mundiais E o Oklahoma Wildcaters Anunciou JB Money Bicampeão mundial De montarias em torno PBR como técnico É uma expectativa Muito grande Porque o JB Foi um dos grandes Nomes roçados Na escolha É o cara Que mais ganhou Dólares Em todo o rodeio mundial Com mais de sete milhões De dólares faturados E que recentemente Abandonou precocemente A carreira Em razão De uma contusão Em suas vértebras E foi obrigado A abandonar a carreira De montarias em torno Atualmente o JB Vem fazendo Uns podcasts Vem comentando Inclusive Vem o The America O JB Que é uma celebridade Mundial Tanto é que Mantém todos os patrocinadores É um cara Realmente um fenômeno Que marcou Era um rodeio mundial E olha só que bacana Em março Vai ter um rodeio Em touros Para garotas O Elite Lady Bull Riders Acontece no final de março E terá a presença Da brasileira Renata Nunes Filha do campeão mundial Renato Nunes A Renata tem 19 anos de idade Né E atualmente Está morando em Marinhent Em Oklahoma Filha do grande campeão mundial Segue os traços do pai A Renata já Para as redes sociais A gente já via Que ela Já se arriscava Em alguns bezerros E agora vai participar De um evento Da Elite Lady Bull Riders Espero que tenham gostado Das notícias Aqui do canal Amigo do Rodeio Não deixe de se inscrever Precisamos alcançar 112 mil seguidores Aqui nessa rede mundial E espero que deixe também O seu like O seu comentário Sugestões de notícias E até o próximo vídeo O seu amigo O seu comentário Tchau O meu喉 O seu Oi